E aí, galerinha de charados, tudo bem com vocês? Me chamo Helio Costa, mais conhecido como Lorde e hoje eu quero trazer para vocês a look ainda mais da Odorata, gente. Vou achar um pouquinho como é o plano para quem tem curiosidade. Quem quiser pode dar uma pausa para que vocês possam ler com calma. Esse é o plano de crescimento da empresa, na verdade de desconto progressivo, à medida que você vai comprando mais. Cada um tem suas vantagens específicas, tá? Aqui tem lançamento da linha de esmalte da Viva Luxo. Todas elas aí com um novo embalagem, tá bem legal. E parece que também tem algumas novidades. Aqui tem algumas dicas de vendas de maquiagem. Esse aqui também é como os nossos clientes querem se sentir, né? São dicas que geralmente eles passam. Aqui é a lista de campeões, dos destaques, pessoas que mais venderam. Aqui são o kit inicial, para quem quiser adquirir, um desconto aí bem bacana. Aqui são ofertas de ponta de estoque, gente. São produtos que já não estão mais em catálogo, mas ficam disponíveis para a gente comprar com um valor bem legalzinho. E alguns também estão em catálogo. Aqui tem material de apoio, né? Batons, bolsas, camisas. E passando a página, a gente vai encontrar aqui, mais... Essas aqui são as amostras. E eu gosto porque são baratinhas. Tem essa promoção aqui de R$0,99. Já tem a amostra de lançamento. E por último, tem essa oferta aqui de 48%. Beijo, Lorde. Tchau, tchau. Tchau.